Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal Então gente, começando mais um vlog aqui Esse vlog vai ser de Maratona Harry Potter Vai ser dos filmes do Harry Potter, né? Começando aqui a assistir o Pedra Filosofal Então vamos ver até que dia esse vídeo vai Hoje é uma terça-feira, são que horas? São que horas? Olha aí! 5 e 12 Então é isso aí, mano! Gente, vim atualizar aqui pra avisar que Terminei a Pedra Filosofal É o papo da Pedra Filosofal E dizer que Peraí agora que vou fazer uma junta pra gente Pra gente parar pra jantar, né? Talvez a gente já volte assistindo a Pedra Filosofal A câmera secreta, mas eu não sei se vai rolar hoje Se vai dar pra rolar Enfim Compartilhar o quê? Eu assisti esses dias a um vídeo do Caldeirão Furado E ele tava comentando algumas curiosidades da Pedra Filosofal, né? Falou também do Hagrid, que ele teve um dublê Que é um ator bem alto E ainda usou um negócio lá pra ficar mais alto ainda Pra fazer umas partes lá do Hagrid, né? Porque Hagrid é bem alto E Tem algumas coisas que você Tem como você perceber que não é realmente o ator que faz a Hagrid É o dublê E Eu vi Cara, assim Depois que você assiste isso Quando você vai assistir ao filme Fica bem mais claro Tipo, bem mais óbvio, sabe? Essas diferenças que tem É bem engraçado Aí eu pausei e mostrei pro Alif Aí ele, caraca mesmo Nem eu tinha percebido Então Quando você não vê, assim Normalmente você tá tão Imerso, né? Distraído Que você não percebe Enfim Foi bacana É E Agora eu vou fazer Um Macarrão com salsicha Que eu adoro E é muito tempo que eu não como Minha mãe faz o macarrão com salsicha Diz Minha família Matinha minha Uma tia de mim Que É o melhor macarrão com salsicha Que ela já comeram Porém, eu não sei fazer Triste Mas eu devia aprender um dia Vou aprender Vou aprender Então é isso Vou fazer aqui Uma janta Harry Potter Oh, amo o Dobby Ele começou a se bater Vai começar Dobby 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 ouviu falar de sua graça Não Conheceu muitos bruxos decentes, então Não Não conheci Que coisa mais feia para se falar Dobby, mal Máximo Máxima 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 Cadê a sua mãe, Potter? Ela morreu? Harry Potter e o Enigma do Príncipe Aparecendo aqui pra atualizar esse vlog, não é mesmo? Com os passarinhos de fundo, de som externo Desculpa pelo barulho se estiver, né? Saindo aí Então, eu fui iludida achando que ia conseguir assistir os filmes Tipo, entre aspas, direto e tal Só que não Hoje é terça-feira, dia 2 E assisti até o Enigma do Príncipe Eu poderia ter assistido mais antes Porém, como eu comecei a assistir com o Alife E ele falou que assisti só a partir da Ordem da Fênix Depois dela, ele não lembrava mais dos outros filmes, né? Porque foi muito tempo que ele não assistiu Nem se assistiu, então Aí eu deixei pra assistir com ele Então, é isso E nesse meio tempo Eu peguei um livro pra ler Na verdade, um dia, né? Nesse meio tempo Um dia Eu li 50 páginas de O Diário de Anne Frank E eu li uma vez Foi essas 50 páginas É um livro bem rapidinho Porque É um diário dela, né? As histórias que ela conta É bem rapidinho Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês Aqui tem essa data Aí na outra folha já é outra data Tá vendo? Os mais longos Tipo, é Uma folha inteira Ou uma folha e uma parte da outra Assim Não Não é muito longo Mas também peguei uma vez só Aí Então, no momento Essa é a minha única leitura E sobre o filme Nossa Muito folgado, né? Muito folgado É Eu tava com muita saudade de assistir Tem muito tempo que eu não assistia também E Tava pensando em Ler o meu box, né? Reler, no caso Por quê? É Saudades E Emocionada Ontem não Hoje assistimos O Enigma do Príncipe E Quem sabe o que acontece O Enigma do Príncipe, né? O Dumbledore Então Chorei novamente Ah, emocionada Então É Que barulho Daí Me animou A ler, né? O box Que eu ainda não li Mas Eu Já li Eu acho Todos os livros Porém Tem uns que eu não lembro de ter lido Tipo assim Câmara Secreta Prisioneiro de Azkaban Cálice de Fogo É Esses três eu não lembro mesmo de ter lido Os outros eu lembro sim de ter lido na escola Porque eu pegava emprestado na biblioteca O primeiro eu li da minha prima E Esses três O segundo, terceiro e quarto Realmente não Tem nem Lembrança de ter lido Os outros até que sim Mas esse Não mesmo Por isso que eu acho que É É leitura de todos, né? Porque Não sei Se apagou Eu acho que eu li sim todos Porque eu liava na minha biblioteca E eu peguei Fui lendo cada um Mas esses eu não sei acontecer o que Fugiu da minha mente Apagado Então é isso Mas eu tô pensando em fazer um vlog Leitura Relendo, né? Harry Potter Mas vou ver Se realmente eu vou me animar Quando terminar os filmes ou não Ou vou ler outros Mas vai ficar aí Pro futuro Naturalmente irei fazer esse vídeo Então é isso Acho que não vou ver outro filme hoje Mas Assim que ler Assim que assistir os outros Eu volto aqui pra comentar com vocês também Outra coisa Qual eu prefiro de vocês? O meu é O Prisílio de Escavão Confesso que Da primeira vez que eu assisti Eu lembro de não ter gostado Porque eu não entendi Naquela parte de ir a tempo Que o negócio voltou lá E eu acho que foi por isso Que eu não gostei Porque eu não entendi Mas depois da segunda vez Que eu assisti Aí eu entendi A louca E passou a ser meu favorito Mas Enfim É isso Ah Outra coisa O meu O que eu menos gostava Era o Enigma do Príncipe Agora Que eu li Que eu assisti hoje Não é tão ruim não É Eu acho que Saiu como O que eu menos gosto Pelo menos dos livros Por enquanto Dos livros Dos filmes por enquanto Faltam os outros dois Então é isso Até Harry Potter E as Relíquias da Morte Oi gente Vindo aqui Pra falar que Terminei Essa maratona Dos filmes de Harry Potter E Eu acho que eu terminei Foi ontem Ou anteontem Alguma coisa assim Hoje é dia 10 de novembro E Preciso Contar que Chorei quando Dormundor morreu Jurei Gente não sei se é spoiler Se for spoiler Eu vou falar um spoiler Aqui agora Rapidinho É Não sei se Vocês que estão assistindo Vocês que estão Me acompanhando aí Não já viram todos Mas enfim É Teve Um Personagem Que morreu Que Eu chorei muito mais Do que os outros Tipo assim Eu chorei Tipo Quase De sol Saco Fiquei Fungando De uma forma Que eu chorei Bastante Que foi a Ed Ai meu Deus Eu chorei tanto Com aquela coruja Morrendo Gente Eu chorei muito mais Com ela Do que com o Dormundor Ou qualquer outro Que eu não vou falar Mais aqui Enfim Acabou o spoiler É E Eu nem lembro Se quando eu assisti Eu cheguei a chorar Por causa dela Mas Dessa vez Muito Muito mesmo Nossa Triste E Ficou Fiquei bem feliz De conseguir assistir tudo Não Da forma que eu gostaria Que eu achei que eu fosse assistir Tipo Tudo direto Sim Mas Não foi assim Mas Mas eu assisti Né É Não sei Qual que eu menos gosto agora Porque antes era O Enigma do Príncipe Mas agora Não sei Não Sei mesmo Talvez Talvez Um desses Dois últimos Não sei Exatamente Qual Que menos de vocês gostam Qual o favorito de vocês Contei pra mim O meu ainda continua sendo O Príncipe de Cabão Gosto muito O Príncipe de Cabão E dessa vez Eu tô gostando Gostei mais ainda Do Cálice de Fogo Eu gostava Mas não era Isso tudo Agora Tô gostando Gostei mais Enfim Outra coisa Que eu ganho Presente hoje Minha firme me deu Um presentinho O que que é O que que é Um livro Ai que lindo Ó Que bonitinho Vou apoiar seu like Pra abrir com vocês Aqui Este livro É um presente Para você Que é importante Para mim E para o mundo Boa leitura Olha aqui Vendê-la A biblioteca Da meia-noite Não sei nem do que se trata Ela também Não sabe nem do que se trata Falou que Comprou pra ela também Pra gente ver junto Porque se a gente Não gostar A gente não gosta junto Sabe Ai É verdinho Aqui dentro Também No final Também Diagramação É muito lindinho Tem texturinha aqui Ó Rastemp Eu amei Se vocês Já leram Também comentem Por favor Me saber Mais Mais de 2 milhões De exemplares Vendidos no mundo Top Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo No canal E até o próximo vídeo Tchau